Aqui, acho que vou editar mais um vídeo já, já, vocês vão ver, né, é review, tá? Pessoal, vamos ver se me cabe aqui, porque eu recebi faz tempo já, me deu semana que eu li, já li, né, e que não tá tendo, eu não consegui produzir. Hoje eu não sei se é uma igreja só isso, hoje eu falei no vídeo de coisa, também se marca como eu falei. Ah, legal, acho que tem maneiro dos vídeos de origem, se eu acho que eu solto ele. Ele, se você quiser ver quem faz parte da arte, é, a história é muito legal, é capa 2, tá? As três, as três e as minhas edições de, é, oica, tá escutado na Amazon e na Pauline. Mas vai renançar, que eu vou, isso aí, que eu vou, passou, é, pessoal. O Tuto Histórico, o Tuto Stein, a época do Marco, o Superman, que não é Marco, o Superman, é o Mano, o Dudu. Os Jogadores, não, os Jogadores estudam com a nova ação. E aí, ah, aqui eles estão, até que a... Ah, ficou com a Rendi por causa do Norman, não sei o nome do Minas Marvel. Aí, ah, aí eles estão no Rendião, até que a... Até que tem uma equidade que é do Oorgamuto, que faz o GSC e eles começam a enfrentar. vai ver aqui, a arte tá bonita, ó, o cartagem do Banco de Féia Banco, aqui, ó, a nova arte da sucessão, aí aqui, ó, vai ver aqui os jogadores lutando, o novo Jenga 2, aí o bootstrap conversa com o Ticum S do Dr. Estranho, ó, aqui essa cena, pessoal, coisa aqui embaixo, né, aqui, ó, ele, ele, vai ver se tá informaçado a essa faixa que me esmarva, né, aqui ele põe ferro volta, aqui tá mostrando muito legal aqui nisso, e aqui, ó, o avião, envolve águas no atual, né, até que acaba, até que o Doutor Destino vai diminuir a emoção, final dois, sai de mim finha, mas até que nem gosta, o lejo de artista, aqui o Doutor Destino, mano, é robusto, destino, tá, é, aqui eles, é aqui já começa uma história do Michael Bents, do, 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 que é o móvel aqui, eu vou só deixar aqui no celular, né, pra vocês verem, é, aqui, começa uma história muito legal, nós, quando é que é, nos anos 70, não, eu escolhi 9, o link de fio e dentes sabe que é os Vingados 2, dentes sabe, então por isso que ele fez parte do vídeo do Vingados 2, aqui já é o nosso grande Michael, 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 Michael Doutor Júnior, ah, tem aqui a Pia Ciféia, vamos pro hospital, eu no avião, aqui o Doutor Samb, ela é uma vinhadora, né, ninguém sabe quem é, é, até aqui acho que é, lá, contra o Capitão, a Ima, o Capitão, soube com o avião também, se passa mal, que ele, nessa época, ele, casado com a Ima, e ah, é, só mostrar bem rápido da arte, tá, tem, o avião vermelha, Capitão, soube, é, Capitão Russo, aí esse feito aqui, é que isso aqui tem umas últimas edições, aqui, tô contando, né, até que a capa aqui, que ela tá indo, fica tão arrende, a linha de capa, temos essa aqui, essa aqui, essa aqui, então, não tem, não é, essa é só de capa só, só, é isso, vocês acham aqui, e se vocês quiserem, então, pessoal, não tem lá, mas, já vai tá em breve, eu sei que ele tem que chegar lá de novo, porque, porque faz tempo já, no nosso review, mais de duas semanas que eu tenho review, né, semana, acho que sai review, amanhã, a gente tá vendo em museia lombada, é isso, e tchau.